Você que é dona de salão de beleza, proprietário de salão de beleza, quer deixar aí o seu salão com a fachada melhor, uma fachada mais bonita, você tem a oportunidade de ganhar a fachada completa, oferecimento da Ômega Comunicação Visual. A Ômega Comunicação Visual vai dar pra você uma fachada com letras caixas, letras bonitas, bem organizadas, com aquele letreiro luminoso. E o Instituto Embeleze vai te dar o curso que você quiser, a sua escolha. 100% de graça, você não paga nada pra concorrer. Como é que faz? Simplesmente, meu amigo, você manda pro meu direct, no meu Instagram, DivinoBetâniaJRTV, manda pra mim aí a sua história, por que você merece ganhar. Manda uma foto do seu salão também. Claro, você a partir daí vai estar concorrendo e o sorteio vai ser agora, viu? Vou fazer o sorteio agora, agora em setembro o sorteio, agora em setembro o sorteio. Se prepara, viu? Corre, porque você pode ganhar uma fachada nova e um curso do Instituto Embeleze pra você. O Instituto Embeleze está presente em todo o Brasil e em 20 anos já formou mais de 2 milhões de profissionais. Com os melhores especialistas e a melhor metodologia, você se profissionaliza e transforma a sua vida. Cursos de cabeleireiro, manicure, maquiador, designer de sobrancelha, designer de cílios, barbeiro e muito mais. Acredite em você e realize o seu sonho. Instituto Embeleze. Paixão pela transformação de vidas.